Fala galerinha, aqui é o KPLAY, e hoje galera, estamos aqui em Blusons Garafar 2, estou aqui com o nosso querido amigo, Gabriel. E aí galerinha? E bom galera, a gente vai dar uma olhada na prefeitura, vocês sabem né, isso aí é a atualização, o meu acabou de atualizar, eu tô muito ansioso pra ver o que que tem né, meu Deus, então tem as estrelinhas novas, bem legais, então bora lá, Gabriel. Então vamos lá, vamos dar uma celelipada ali, vamos dar uma celelipada ali, beleza, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Então a gente vai mostrar o bug de como entrar na prefeitura, eita pelo, vem aqui zumbinho burro, vem aqui zumbinho, bom, é o seguinte, ó, eu vou ter que me matar, eu vou ficar aqui nesse cantinho, eu vou ter que me matar, e o Gabriel vai ter que me enganar. E daí o zumbinho me mata né, também, eu vou fazer um pouquinho mais. Beleza, então bora lá, ai, galera, demora um pouquinho pra zumbinho me matar, por causa que aqui no gramado ele dá menos dano né, massa, tudo bem. E galera, eu tava dando uma olhada aqui pelos buracos, e tem muita coisa nova cara, é sério, eu tava querendo fazer esse bug desde o começo do dia, mas tudo bem. Eu acho que eu vou ter algum outro zumbinho aqui. Mata eles. Quatro de vida, dois, uno, e morri, me reanima. Eu mato ele? Mata, mata sim. Pronto, agora eu só me reanima. Pronto. Aê, conseguimos entrar dentro da prefeitura, caraca. Vai. Bom, tem três baús aqui, que é os baús do desafio da comunidade né, que tem a cabeça do gnomo agora. Que é o baú amarelo, aí a gente consegue ele né, aí depois é o azul, aí depois é o vermelho. Que o vermelho, geralmente vem um item lendário, e teve aquela vez que veio o item gelatina. Agora tem o portal né, portal bem louco, que ele tá desativado, não sei porquê. Agora a gente tem que, ó, tem a chave, falar com a garivota. Vocês estão procurando itens brilhantes. Poderia me dizer se você tem algum aí? Eu quero estrelas brilhantes, você tem alguma aí, por favor? Isso é muito importante, passa suas estrelas pra mim. Por favor, eu troco por estrelas arco-íris, você tem alguma? Eu tenho, bom, a gente tem que dar sete estrelas normais, e ela vai dar uma fucking estrela. Você vê como que é roubado, mas tudo bem. Ô Kevin, reanima ali, reanima ali. Ok, peraí, deixa eu te reanima aqui. Eu não sei se vai dar pra você entrar aqui não, hein Kevin. Eu tenho 21. Ai, caraca, não deu. Nossa, tudo bem. Consegui uma estrela. Mas é tipo, bem aqui na flechinha da porta, que eu tenho que ficar andando. É, 3, 4. Consegui só 4 estrelas, mas tá bom. O máximo é 50 estrelas. Agora eu vou pegar a chave. Eita, prela, não dá pra pegar a chave? O cara tá falando que nós é ladrão? Acabei de negociar com você. Essa chave brilhante me pertence. Ouve dizer que abre a porta da caverna dos gnomos, debaixo do esgoto. Porém, talvez, passamos a fazer algum tipo de troca. Beleza, então. Talvez você tenha alguma estrela brilhante para querer me dar? Não, eu não quero te dar, mas eu tenho. Tô brincando, não tenho, não. Que filha da mãe, velho. O cara me traiu. É 25 estrelas. E eu não tenho estrela, cara. Mas tudo bem. É o quê? É 25 estrelas para conseguir a chave, cara. Muito safado ali. Nossa. Caraca. Vamos ter que ficar o dia inteiro pegando estrela. Filha da mãe, cara. Eu não sabia que custava estrela, cara. Eu achava que era só você negociar com ele e a gente conseguia pegar. Mas tudo bem. Caraca, mano. Muito ladrão, velho. Tô ficando bem triste isso aí. Volta. Filha da mãe. Mas, galera. Eu tava percebendo que essa chave, ela é a chave que serve para abrir a porta lá embaixo. Lá no esgoto. Que antes tinha aquele cadeado grandão. Que ele tava retinho. E agora ele tá torto. Então, provavelmente, eles colocaram alguma coisa lá dentro. Que agora você pode abrir, entendeu? Por isso que é tão cara assim a chave. Mas, bom, galera. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixo o gostei. É sofrido. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau. Tchau.